Música 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 Obrigado, Teve Paris, Teve Oi, Lama, Nunca Alô, Daca, Mi, Vê Somunca Alô, Daca, Mi, Vê Vem, Vê Vem, 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 Vem Alô, dá pra mim ver, só nunca E prega o que teme Para estilas O ilô, manuka Alô, dá pra mim ver, só nunca Alô, dá pra mim ver Ó, dá pra mim ver Ó, dá pra mim ver